Eu converso com todo mundo, canto em qualquer lugar, mesmo em público, mas se tiver que falar, me apresentar pra mais de 10 pessoas, eu não dou conta. Pois é, se eu canto e numa boa, mas pra me apresentar pra mais de 10 pessoas não é numa boa, o que é que eu penso quando eu vou cantar? O que é que eu penso quando eu vou me apresentar pra 10 pessoas? Muito provavelmente os pensamentos não são os mesmos. Então, por exemplo, eu amo cantar, eu amo tocar as pessoas através da minha voz. Nossa, e se eu errar? E se alguém me fizer uma pergunta e eu não souber responder? Pensamentos diferentes trazem emoções diferentes. As suas emoções vão interferir nos seus comportamentos. Uma, você pensou, nossa, eu amo cantar as pessoas, vou tocar as pessoas com a minha música, com a minha voz. Maravilhoso. Vai se sentir segura, confiante. Vai cantar que é uma maravilha, resultado, vai ficar feliz, satisfeita, as pessoas vão se emocionar. O outro, ai meu Deus do céu, e se eu errar? E se alguém fizer uma pergunta que eu não souber responder? Insegurança, ansiedade, comportamento, gaguejar, até branco, resultado, uma catástrofe. Mude os seus pensamentos. Agora assim, não é porque mudou uma vez que você simplesmente, a mágica aconteceu. Não. Tudo conosco, com o ser humano, acontece com consistência. O seu cérebro aprende por repetição, não é porque você fez uma vez, ai, não deu certo. Óbvio que não vai dar certo. Você fez uma vez só, você já viu alguém, por exemplo, sei lá, ficar com o abdômen trincado porque fez um abdominal ou um dia de abdominal? Não é assim. Então é a ação com consistência. Como eu gosto de dizer, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre. beca o abdômen trhil� conteúdo. . . .